Fala galera, aqui Ken, fala Vagavs, trazendo mais um vídeo E bom galera, tô fazendo esse vídeo aqui, um aviso muito importante, beleza? Preciso que vocês vejam o vídeo até o final Vocês devem tá vendo o título aí, devem tá se perguntando Mas como assim, né? Já acabou a série de X1, não faz nem uma semana, não sei o que Mas é o seguinte Quando eu criei a série de X1, meu canal ele tinha 140 inscritos por aí, sabe? Aí ele começou a crescer muito, muito rápido, assim E tá vindo muito, muito convite, sabe? De jogar X1 E eu não tô conseguindo dar atenção pra todo mundo, sabe? E eu não vou conseguir, porque nossa, ainda tem uns 60 convites pra me aceitar Então, esse é muito, muito jogo Mas não se preocupa que os jogos que eu já joguei todos Eu já joguei uns 30, eu vou postar, beleza? Eu vou postar, só não se aprecem porque os vídeos vão sair Se eu joguei com você e gravei, os vídeos vão sair, beleza? E, bom, antes de criticar também, vocês podem olhar o meu lado, sabe? Porque é muita gente pra dar atenção Aí jogar um V1, sabe? É um de cada vez, muito jogo Eu não sou nenhum cara super viciado no jogo que fica, tipo, 5, 6 horas seguidas jogando Tenho minhas coisas da vida pra fazer também, sabe? E vocês podem parar pra pensar que o meu canal, sei lá, ele foi, acho que foi o primeiro, assim, de Rocket League A fazer um V1 com inscritos Eu posso estar falando merda aqui Mas é o que eu, é o que eu sei, né? Pode ser um canal, mas eu não o conheço, então Porque todo mundo sabe que é bastante gente, sabe? É difícil fazer, dar atenção pra todo mundo Então Eu não tô conseguindo mais ter tempo, assim, pra gravar um V1 com todos Mas os que eu já gravei, repito, os que eu já gravei, eu vou postar, beleza? Então a série vai ter mais ou menos uns 15 vídeos aí Eu vou postar aí, acho que de uns 3 em 3 dias, beleza? E eu vou dar início aí na nova série Que é Sala Privada Sala Privada com Não sei se vai ser 4v4 ou 3v3 Porque 4v4 é um Sei lá, eu acho muita bagunça, mas Se vocês quiserem 4v4 também dá 3v3 tá massa, beleza? Porque eu queria dar atenção pra todo mundo Jogar um V1 com todos Mas cada dia vai chegando mais convite, mais convite E eu não vou conseguir Não vou conseguir, sabe? Dar atenção pra todo mundo Vocês tem que olhar o meu lado também O meu lado da história E também aqueles que me convidaram Na Steam, convite Querem ir em 1v1 Eu vou dar privilégio na hora de gravar Aí o 3v3, o 4v4 privado, beleza? Então eles vão ser os primeiros aí A serem chamados Pra participar, então Não vai ficar perdendo muita coisa também Então é isso aí, galera Esse foi o recado que eu tinha pra dar É muito importante mesmo Então a partir de amanhã aí eu vou Começar a gravar a Sala Privada com vocês, beleza? Porque realmente Tá difícil pra mim Tá muito corrido fazer um V1 E vai ficar mais corrido ainda Porque o canal tá crescendo mais Então eu espero que vocês entendam Realmente, espero que vocês entendam Eu preciso que vocês tenham visto até aqui Pelo menos pra entender O meu lado da história também, beleza? Então galera, esse foi o vídeo Esse era o recado que eu tinha pra dar É isso aí Valeu E eu fui